Bem-vindo no meu canal, eu sou Rafael Souza da Silva, tô passando aqui, tá bem? Descreve-me no meu canal, sino o sininho, nada eu perder esse vídeo hoje pra você Porque tô aqui também, tô passando por tudo o carinho de vocês Estamos seguindo, tá me dando meus ações, meu canal, tô passando aqui Muito obrigado por tudo o meu carinho pra você que é fã, que é fã, que é inscritos, entendeu? Tô passando aqui, eu vou mostrar pra vocês, tô aqui no condomínio, o prédio da minha prima Aqui tem o parquinho, vou até mostrar, aqui não vou mostrar a prática de carro Porque não quero vazar, entendeu? Porque não quero nada, vou vazar no meu canal Porque dá um strike, tá bem? Não quero perder esse vídeo, não dá um strike no meu canal Não quero nada, entendeu? Vou mostrar o parquinho aqui, tá bom? Bora Então galera, esse aqui é o parquinho Meu primo Meu primo Yuri Brinca aqui E esse aqui também, ó Tá bem? Aqui, parquinho Lá tem um tipo de mercadinho, tá bem? É tudo aqui, ó Um pouco Aí, esse aqui Lá atrás também é a estrada É isso, um parquinho aqui Campinho de... Campinho de futebol Tá bem? É isso, porque É isso que eu tô falando pra vocês, tá? É isso, tá bom? Eu vou deixar aqui na inscrição Nesse vídeo, tá? Comenta Descreve no canal Tá bom? Quero chegar 100 inscritos No meu canal Tá bom? Falece o joinha Deixa o like, tá? Tá bom? Um beijo pra vocês Deixa o like 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 Deixa o like